Muito bem gente, a gente está aqui acompanhando, hoje é domingo, dia 19 de fevereiro E a galera aqui da Secretaria de Obras dando um trato aqui no estacionamento da ferrovia Bacana, boa a iniciativa que a rapaziada está fazendo aqui Isso aqui realmente estava muito ruim, sobretudo esse trecho aqui atrás da rodoviária Muito ruim e a galera dando um trato aqui, duas máquinas, caminhões e tal Depois vão colocar um pouco aqui de pó de asfalto Parabéns à prefeitura aqui pela iniciativa Mas eu queria deixar aqui duas recomendações ao prefeito Zé Luiz, a rapaziada e sua equipe Primeiro que se coloque aqui, não sei se guarda municipal, agente de trânsito Alguém que pudesse ficar aqui circulando por conta do volume de carros roubados aqui nesse trecho Muitos veículos roubados aqui nesse trecho E depois, pessoal aí do trânsito, dá uma organizada aqui nas entradas e saídas Porque o cara entra por qualquer canto O motorista de Rio Bonito é meio desprovido de educação, bom senso e coisas assim Então ele tem que ser monitorado, não tem jeito Então determinar que os carros só entrem pela esquerda ou só entrem pela direita ou vice-versa Porque aí muitas vezes você está entrando, tem alguém que está vindo E aí carro parado de um lado, carro parado do outro, tem que voltar, mas já tem alguém atrás de você Fica essa dica aqui, né? E o trabalho está sendo feito aqui, esse ordenamento, esse patrulamento aqui Tem uma patrulha, tem um outro trator ali trabalhando e tal Num domingo, bacana, pouco carro por aqui, é isso aí Então parabéns pelo bom trabalho E fica aqui a nossa sugestão, né? Primeiro que se coloque aqui agente de trânsito, guarda municipal orientando o pessoal E para evitar essa questão do cara que rouba, né? E depois para fechar, o ordenamento Entra por um lado, sai por outro e tal O que eu acho que é uma iniciativa, seria uma medida muito bacana, né? E por último, eu queria deixar a sugestão de que outras passagens Igual essa aqui que eu acabei de passar Sejam criadas aqui ao longo da ferrovia, né? Que seria muito interessante Mais uma lá no Fluminense Outra para cá, outras passagens nessa linha daquela ali que a gente passou agora Estiver ficando por aqui e acompanha aí o movimento do maquinário aí trabalhando Valeu, gente! E aqui nós vemos algum maquinário aqui da prefeitura Uma patrulha Com outro trator dando um trato aqui nesse trecho da rodovia, né? Que era realmente muito ruim de estacionar, né? E a galera dando aqui um gás aqui nesse ponto Logo ali na frente tem um caminhão carregado de resto de asfalto, né? Que certamente deve ser aplicado aqui nesse trecho Vale lembrar que esse estacionamento aqui no centro de Rio Bonito Foi criado pelo prefeito José Luiz Antunes Lá em 2009 ou 2010 A época foi muito criticada, mas Até quem critica coloca o carro por aqui, né? Porque realmente nós não temos lugar para colocar carro em Rio Bonito E aqui nós vemos a patrol dando aqui um trato No trecho, né? Que realmente estávamos precisando desse trato aqui Nós motoristas que usamos esse espaço Bom, feito aqui o elogio Vale lembrar agora que precisa-se ordenar esse estacionamento aqui Passando aqui a patrol, né? Vamos aqui acompanhar o trabalho Feito aqui o elogio Precisa-se dizer que esse ponto precisa ser melhorado a sua segurança Que muito carro é roubado por aqui Acho que dois agentes de trânsito, dois guardas municipais Circulando regularmente nessa área seria interessante E a entrada e saída aqui desse ponto também seria muito bacana Se a prefeitura providenciasse, entra pela esquerda, sai pela direita Sai pela direita, entra pela esquerda Seria algo muito, muito, muito interessante Então, parabéns à prefeitura por estar aqui preparando o piso, né? No estacionamento dos veículos Mas vamos cuidar também das entradas e saídas aqui desse ponto Que geralmente acaba sempre tendo confusão Sobretudo nos dias de semana Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro Tá tranquilo, a rapaziada vai trabalhando aqui numa boa, né? Mas dia de semana é meio complicado isso aqui